A CIDADE NO BRASIL 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 OI AIE PESSOLE AQUI É O MARTINÉS PARA MAIS UM VÍDEO Bem pessoal do vizinho de hoje a trazer aqui um 3 contra 3 no LoL e bem bora lá então aqui começar neste fim de semana topzinho Aquele fim de semana é bacana Quer dizer, digamos né? Bem para lá então Bem para lá então Bem para a CIDADE NO BRASIL Bem para a CIDADE NO BRASIL 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 As minniões foram expostas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou mostrar-te a batalha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um mestre verdadeiro é um estúdio eterno. O que é isso? 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 Os três aqui. Foda-se. Caraca. O que é isso? 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 é isso? An ally has been slain. 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 Hum, não, eu estava no diagrama. Um inimigo foi escravo. Um alívio foi escravo. Aves. Um inimigo foi escravo. Eu estou indo, amigo. De que eu estou indo. GG! É GG, Zez. É GG. Está GG, pá. Ao menos, pá. Ganhamos este, né? Não é ruim, não é ruim. Victory! Pessoal, desculpem lá eu não ter falado muito, pá. Estive me concentrado... Uh, lá. Eu gosto disto. Estive me concentrado no jogo, pessoal. E pá, desculpem lá por isso. Bem, vem por aqui, guarda-lá para todos e tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.